Sempre chega essa pergunta de uma conversa com o Ciro Gomes. Eu estava falando com o pessoal da juventude do PDT lá de Minas. E o pessoal da juventude do PDT lá de Santa Catarina. E uma conversa com o Ciro. Bueno, eu converso com todo mundo no tema da Revolução Brasileira. Se o Ciro quiser discutir isso, vamos marcar já para discutir a Revolução Brasileira. Mas por quê? Porque o Ciro veio da tradição do PDT. Mas uma coisa era o PDT com o Brizola. E outra coisa é o PDT com o Lupe e Ciro Gomes. Ciro Gomes é o cara que operou essa taxa de juros gigantesca do plano real. Ele fazia parte disso aí. É certo? Agora, é claro. É que nem o Lula. Igual? Como é? Era o nomismo. Eu verso... Não é o nomismo, não é o nomismo. Não é o nomismo, não é o nomismo. Não é o nomismo, não é o nomismo. Em que sentido? O Ciro Gomes não quer saber de uma Revolução Brasileira. E o Ciro Gomes, também não sei até onde vai o nacionalismo dele. Mas o nacionalismo dele não é anti-imperialista. E o nacionalismo dele não é anticapitalista. É o nacionalismo como uma fase de querer reconstituir o antigo desenvolvimentismo. E nesse terreno, o adversário do Ciro é o Lula. Os dois são a mesma coisa. Iguaizinhos. Com diferenças no terreno moral, com diferenças nas trajetórias, com diferenças nos partidos. Mas é a mesma coisa. Olha o PDT. O PDT deu quantos votos para a reforma da Previdência? Oito, né? Não foi só a Cristina da Tabata. Tinha mais oito Cristinos lá. E o PDT vai expulsar? Não vai. E aí? E agora vem a autonomia do Banco Central. O que vai fazer a Tabata? Proletária. Que saiu da favela. E foi para a Harvard. E veio com título. Essa conversa de empoderamento de quinta categoria. E vem para cá. E vai votar pela autonomia do Banco Central. Eu não tenho dúvida. Que vem com a cabecinha feita pela Fundação Paulo Lema. Esse negócio do vencedor. Isso é tudo não me convence. Isso aí... Nunca me convenceu. Nunca me convenceu. Percebe? Então... O Ciro está aí disputando com o Lula essa proposta neodesenvolvimentista. Só que... Eu digo... O Ciro é um candidato com um programa em busca de uma classe para realizar esse programa. Por quê? Ele tinha como vice a Cátia Abreu. A Miss Motossela. O Latifúndio. Ele era executivo de uma grande empresa mineradora. Então... Saca do... Então ele está comprometido com essa política. Do que ele chama... Produtores rurais. Ele acha que os produtores rurais sustentam o balanço de pagamento. Bem... Sustentam o balanço de pagamento. É por isso que é uma desgraça. Agora... Sustentam o balanço de pagamento com crédito estatal. Internacionalizando a produção. Lançando mão de... Agora aí. Já liberaram essa semana mais 65, mais 25 princípios ativos na agricultura. Que é envenenamento completo. De um conjunto de produtos que estão sendo proibidos na Europa e nos Estados Unidos. Aqui estão sendo... Eu não vejo a Cátia Abreu lançar contra isso. E a Confederação Nacional da Agricultura. Também não. Então... A burguesia industrial brasileira é capaz de fazer isso? Não é. O Ciro que ele diz. Vamos pegar o complexo do petróleo. O dos fármacos. Ele tem lá aqueles 4, 5. E dizem... Mas vai fazer como? Pra fazer tem que ter o Estado. Pra fazer com o Estado tem que fazer auditoria da pública, da dívida pública e cancelar o rentismo. Pra cancelar o rentismo temos uma briga. Com os banqueiros, com todos os setores que estão investindo na dívida pública. É a própria guerra. O Ciro está propondo uma paz. Não dá. Mas eu gostaria, se ele topar, de discutir a Revolução Brasileira com o Ciro. Fazer uma conversa, né? Vamos conversar. Sobre o quê? Ganho de produtividade, sistema de financiamento. Porque ele é um político que estuda, ensinete, faz... Não, mas eu quero mudar a pauta, Ciro. Convido o Mangabeira a um dia. Bom, o Mangaba, o Mangaba, agora é assessor do Itzel, morreu de janeiro. E escreveu um livro miserável, que eu denuncia e tudo quanto é parte, que é sobre a mentalidade colonizada. Não é um problema de mentalidade, Mangabeira. Mas eu nem quero discutir com o Mangabeira, que é um intelectual degradado. Que eu não sei por que tem importância. Tem que ser denunciada a impostura desse sujeito. E eu não sei nem se ele não fica simulando porque ele falar assim em português. Eu acho que ele simula. Eu já ouvi conversa que ele fala direito o português. Entendeu? Mas é essa estrutura colonizada, o professor de Harvard. Isso é um embuste. O que é Harvard para nós? Nada. Então, o que serve a Universidade da Sorbonne para nós? Nada. Eu quero saber como é que está a Federal do Paraná. E os institutos. Quer ver como é que está... Saber de Harvard. Harvard é uma universidade para a grandeza e glória dos Estados Unidos. Assim como a Sorbonne é para a grandeza e glória da França. Eu quero saber as nossas. Que estão aí cativa de um monte de academicismo de quinta categoria que não serve para nada. Percebe? E aqui, eu estou falando do professor titular da Federal do Santo Catarino. Não é que eu tenho... É porque eu tenho imenso apreço pela atividade universitária intelectual. É que eu defendo a universidade. Mas eu não defendo essa universidade que está aí. Essa universidade que está aí não terá a minha defesa. Eu denuncio essa universidade. Eu não quero a privatização. Mas essa universidade é indefensável. Essa universidade que está aí... Tem professor que diz... Ninho, tu não diga isso. Porque agora a gente precisa estar junto. Eu digo... Não. Agora eu digo... Porque essa burocracia de merda que nos dirige precisa do nosso protesto. Se a gente não sair na rua, esses reitores medíocres que governam a vida na universitária não têm o orçamento. Agora é eles que precisam de nós. Porque quem vai historicamente para a rua defender a universidade somos nós. Eu digo... Essa canalha aí não está aí para nos defender. Eu sei do que estou falando. Então, o Ciro é o seguinte. Eu queria ter uma conversa com o Ciro sobre a Revolução Brasileira. Sobre o nacionalismo revolucionário. E sobre o capitalismo depender. Eu coloco esses três pontos. E fico aberto se ele colocar outros três pontos que eu não toco. Mas eu quero... Vamos dividir o tempo. Metade da pauta... Você vai ter uma transmissão ao vivo para a gente. Não, ao vivo. Mas eu acho que ele topa. Por que eu quero dizer? Eu não considero ser um inimigo de classe. É político que está aí. Tentando um espaçozinho a partir da debacle moral, programática e política do petismo. Mas ele disputa o mesmo espaço. Nido, tem uma questão também que você, outro dia, denunciou, que é interessante. Ele critica a tábua da moral, o que votou a favor da reforma da presidência. Mas ele tem aquele argumento mentiroso que é o negócio da produtividade. Que hoje, antigamente, sete trabalhadores... Sete por um. Isso. É falso, senhor. Hoje em dia, pela produtividade. É, o argumento é falso. Lá atrás, tem problema demográfico. Então, sete contribuíram. Quer dizer, para cada um, o produto estava sete. Agora, é três por um. Sim, mas a capacidade produtiva do trabalho agora é muito maior. Se produz muito mais riqueza. Mas o Ciro cometeu um crime na Previdência. Por quê? Porque ele apresentou uma proposta de reforma da Previdência. E o que nós precisávamos é dizer assim, não tem déficit, não tem proposta, vamos botar contra. Porque o Ciro quer ser viável. Entendeu? Essa é a diferença. Então, eu... Reforma da Previdência, nem sento discutir. Porque nós somos super habitados, não vou dar mal. Aí ele começa, não, mas tem um problema demográfico, a brecha demográfica, nós temos o que fazer, e etc. Eu não quero viabilizar acordo com a burguesia. Porque a burguesia não quer acordo. Tanto não é acordo que ela passou o rodo lá. E ainda pegou o voto do PDT. Porque a burguesia não quer afinar.